Marcas deixadas por antigos habitantes estão espalhadas por várias partes da Paraíba. As mais antigas estão na cidade de Souza, uma pequena caminhada de 46 metros feita por alguns dinossauros que deixaram suas pegadas no área do sertão do estado. São mais de 50 tipos de pegadas diferentes no vale que é considerado um dos mais importantes do mundo. Legenda por Sônia Ruberti